Oh, 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 oh Só com vocês agora, só com vocês, vai Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão, acaricendo a minha pele E eu não quero seguir a senhora Ela aí pensando em ti Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti Tem dias que acordam, chante na cabeça Chamando o salário, eu não quero Joga a mão Estando com ela, eu quero vir cantar o quê? E todos que louco Estando com outro e nos amando E todos que louco Estando com outro e nos amando E todos que louco Estando com outro e nos amando E todos que louco Estando com outro e nos amando Solencha Jardim Oh, opressão Serviões de euforia O tempo nunca fez Eu te esqueci Vou apagar minhas vacas desse amor Ainda sinto tua mão, acaricendo a minha pele Tem que aproveitar, gente, é só hoje Ainda sinto tua mão, acaricendo a minha pele E eu não quero seguir a senhora Pensando com ela e pensando em ti Tem dias que acordo contigo na cabeça E eu não quero seguir a senhora E eu não quero seguir a senhora Estando com ela e pensando em ti E todos que louco Estando com outro e nos amando E todos que louco Somos nós dois Estando com outro e nos amando E todos que louco Estando com outro e nos amando E todos que louco Estando com outro e nos amando E todos que louco Estando com outro e nos amando Riscando com os amandos É aviões E aí, meu Piauí? É Luiz Corrêa Vocês estão presenciando O último show juntos da maior dupla de forro que já existiu no Brasil Modéstia a parte falando, Xande Avião e Solange Almeida Então o show hoje promete Eu quis começar com essa música Tontos e Loucos foi a música que marcou a minha vida Foi a música que abriu o caminho do aviões pro Brasil Então se prepare que hoje a noite vai ser de grandes amações Me aguarde Quem tá preparado aí não brita É o Xande, o caralho Maravilha Vai, 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 vai Tira, tira, tira Tira o pé Quem tá feliz aí Tem alguém cansado do carnaval Prepara e toca Toca Toma nos pés Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai E esse santiago é inovente, ninguém vai ficar parado É o hit novo, vou ter tocado num pedaço E essa porra pega mesmo, tá do balança, balança E do top e do solo, e o corpo entrou na dança Balança, balança, balança 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 Balança e morrer, é paciente e aprender Só quando encher o corpo, começa a se aquecer E vai se aquecer, não tem na base, eu vou parar E no top e do solo, eu quero ver você O que? Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Mara, gostinha É um ritmo mais tocado no pedaço Essa burra pega meu Vem entrar na dança, gostei de mim Vem, vem, vem 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 Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Esse balanço é muito bom Faço de aprender Sato mexer o corpo e deixar se aquecer Vem se aquecer no que na base eu vou parar Aqui do sol eu quero ver você se balanço Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Do balançado do avião Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança É na pegada do avião Vai se balançar E no 20 calor, produções da memoria Olha o Riquelme na batera do avião Quem gostou faz barulho aí Só Lão Se balanço, corre Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Tanto e com as amigas Só da minha Terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Tanto e com as amigas Olha o que ela faz no baile Tanto e com as amigas Muita explosiva não mexe com ela não Muita explosiva não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai com a bunda no chão Chão, chão, chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela assarra com o bumbum No bumbum no chão, novinha E vai, e vai, e vai Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Tanto e com as amigas É especialista Olha o que ela faz no baile Tanto e com as amigas Olha o que ela faz no baile Tanto e com as amigas Muita explosiva não mexe com ela não Muita explosiva não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela assarra com o bumbum no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela assarra com o bumbum no chão Vai no chão e água raiz Vai, papai! Rebeuze Luiz Correa! Em nome de Cabo Produções. Vai, papai! Diamante de Lá de Viaja aqui no Brasil. Solente! Xadinho! Vai, papai! Tem a Deuzela aí? Maravilha, vem comigo, hein? Quem sabe canta aí, Marcos. Tomando! Tomando! Gostei, viu? Ulisses, vai! Abração! Vai, então! O quê? O teu cheiro E o teu beijo Vá, avião! Minhas lembranças da gente! Quem é aviãozeiro, joga a mão pra cima aí! Solta a voz, avião, vá! Eu vou pedir Quatro cedeiros, é esse pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Com táxi Vai pegar ela, vai! A reconcilia A gente a passa Tem aviãozeiro, joga a mão pra cima aí! Dá um grudão! Esse é meu Piauí, menino! Seja bem-vindo! Maravilha, maravilha, maravilha! Maravilha! Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Quatro cedeiros, é esse pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Com táxi buscar Na reconcilia Reconcilia, rapaz, vai! Pra gente a paz e vai Aonde? Aquele mesmo, vai! Meu amigo Alberto Filho, caralho! Meu amigo Carmeiro Neto Isso aí é C10 Maravilha, vai! Aqui estou Estou Mesmo lugar de sempre Tomando o pão Ó Sai não Mas não sai Mas não sai Tem alguém de Teresina aí, tem? E o teu beijo Ó, beijo, irmão Já sempre Maravilha, bacão do céu Deu tempo, né, pai? E vem comigo, meu amigo Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o CD dos X pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Com táxi buscar Pra reconcilia Pra gente a paz e vai Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota o CD dos X pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Com táxi Vai Pra reconcilia Pra gente a paz Meu amigo Tony do carro Tá na área Vai! Quem tá aqui pra curtir o avião No mesmo lugar de sempre Só Lá Tchau Chantinho Tá com saudade de mim É papai Em nome de Carol Produções TV Meio Norte Eu não sou vivente Mas eu já previ a tudo Você sofreia Tarentinha Eu não parco Do sal É massa Ver você desesperada Atrás de mim Vem que eu te avisei Você não quis me ouvir Te fez meus pés Sendo um cachorrinho Com o rabo entre as pernas Chorando por mim Cadê meu Piauí? Pãozônia Tá com saudade de mim Faz o quê? Passa amanhã Passa amanhã Passa amanhã Tá com saudade de mim Passa amanhã Se quiser me ver Vai ver Instagram Tá com saudade de mim Chora, boy! Passa amanhã Passa amanhã Passa amanhã Tá com saudade de mim Passa amanhã Se quiser me ver Vai festa Se quiser me ver Vai ver o Instagram O melhor forró do Brasil É os aviões Império do Sol Já aumenta, tá aqui Eu não sou evidente Mas eu já previ a tudo Você sofre caro Entre o idade Eu no mundo É massa Ver você desesperada Atrás de mim E que eu te avisei Você não quis te ouvir Te ver os meus pés Luiz Svaz e Júnior Linhares Um parejo pra vocês Obrigada pelo carinho Aparei Tá com saudade de mim Luiz Correal Passa amanhã Passa amanhã Passa amanhã Tá com saudade de mim Passa amanhã Se quiser me ver Vai ver o Instagram Tá com saudade de mim Chora, boy Passa amanhã Passa amanhã Passa amanhã Tá com saudade de mim Passa amanhã Se quiser me ver Vai ver o meu Instagram Se quiser me ver No meu Instagram Oh, 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 oh Chamantezão, anjeirão Anjeirão, anjeirão, Brasil Rádica Diniz É lugar grande, gente feliz Rádica Diniz Oh, coisa linda Vamos jogar a mão pra frente E fazer aquele movimento gostoso Que me vem Oh, delícia Tô limpando você Quem me vê dançando assim Mão pra frente Tô limpando você da minha vida Luiz Correal Meu Piauí E seu maior banda de farra do Brasil Serviões, papai Tá vendo aí? Cansei de te avisar O mundo gira Tem porrozeiro, tem aviãozeiro Levanta a mão pra cima e bate na palma Que coisa linda Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Cê veio e sujou Oh, 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 oh Você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei Mano de chão E o dedézinho Pra dedézinho A você pra cima Quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você Quem me vê dançando assim Mão pra frente